O caso dos assassinatos de Alcácer foi considerado o primeiro crime midiático na Espanha. Ele ficou famoso não somente no país, mas como por toda a Europa. Tudo começou quando três adolescentes queriam sair e se divertir como qualquer jovem gosta de fazer. Mas seus destinos foram interrompidos por um brutal assassinato que chocou a Espanha. Olá, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, eu estou começando agora o canal. A gente está postando três vídeos por semana com muito conteúdo legal. Então, eu vou pedir para vocês apoiarem esse meu novo projeto. Se inscrevendo aqui no canal, deixando um like e sua sugestão de caso nos comentários. Espero que gostem e vamos para o caso de hoje. No dia 13 de novembro de 1992, em uma sexta-feira em Alcácer, uma pequena cidade da Espanha com apenas 8 mil habitantes, três amigas adolescentes se preparavam para sair. Elas queriam ir a uma balada conhecida como Boate Collor para dançar e se divertir. Essas jovens eram Antônia Gomes, Miriam Garcia, ambas com 14 anos de idade, e Desirê Hernandes, de 15 anos. Então, elas se arrumaram e foram para a casa de outra amiga chamada Esther. Mas como essa amiga não estava se sentindo bem naquele dia, ela e seu pai estavam com febre, então ela decidiu não ir com as amigas para a balada. O pai de Esther queria levar as meninas até a balada, porém como ele não estava se sentindo bem, não conseguiu levar as meninas até a Boate Collor. A balada em questão ficava em Picassem, uma província vizinha de Alcácer. O lugar ficava a cerca de 2 quilômetros da casa de Esther, então era bem próximo. Para contextualizar, nessa época era muito comum que os jovens pegassem carona para transitar entre as cidades. A região era formada por pequenas províncias e com poucos habitantes que se conheciam, então ir para uma balada pedindo carona não era nada em comum. E foi após pegar uma carona naquela noite que elas simplesmente desapareceram. Então, após os pais delas perceberem que as meninas não haviam voltado no horário combinado, eles acionaram a polícia. Mas como elas eram adolescentes, a polícia alegou que elas poderiam simplesmente estar na casa de amigos. E pediu para que os pais esperassem por cerca de 26 horas, para que de fato pudessem considerar ser caso de desaparecimento, sequestro ou algo pior. Na época era de costume a polícia esperar por pelo menos 24 horas antes de iniciar as buscas em casos de desaparecimento, ainda mais quando se tratava de desaparecimento de pessoas jovens, porque poderia ser um simples caso de rebeldia e fuga. Hoje em dia nós sabemos que as primeiras 24 horas de um desaparecimento são imprescindíveis para que a polícia tenha um bom desempenho nas investigações. E também êxito na captura de um suposto criminoso. É que as chances de uma eventual vítima ainda estar com vida também aumentam nessas primeiras 24 horas de busca. Após as 26 horas de espera, finalmente a polícia iniciou as buscas pelas meninas. E o caso ficou conhecido muito rapidamente, porque Alcácer era uma cidade pequena e era uma situação bastante atípica, três garotas desaparecerem. A mídia passou a cobrir cada passo das buscas pelas garotas e repórteres de toda a região estavam interessados em passar com exclusividade as notícias sobre o caso que nessa altura já estava conhecido como as garotas de Alcácer. O caso passou a ser tão repercutido que a Espanha inteira parava para assistir as descobertas da investigação. Os pais das meninas também movimentavam bastante a mídia, na esperança que alguém ajudasse a encontrar suas filhas o quanto antes. Em decorrência de toda a repercussão do caso, muitas pessoas ligavam para a polícia dando dicas e relatando que viram as meninas, porém muitas dessas dicas não levavam a polícia a lugar nenhum. E inclusive atrapalhavam a investigação, porque a polícia acabava gastando muito tempo averiguando pistas falsas, ao invés de focar em pistas realmente importantes. Um dos relatos mais relevantes foi o de um casal que afirmou ter dado carona para as meninas até um posto de gasolina em Picacem, que ficava próximo da boate Collor. Eles disseram ainda que depois de terem deixado as meninas no posto de gasolina, só as viram na TV nas reportagens que mostravam as investigações sobre o desaparecimento das jovens. Porém, outro relato desmentia a versão do casal, e esse relato foi considerado o mais relevante para a investigação. O depoimento foi dado por uma senhora, chamada Gemma Alonso, e ela afirmou que as três amigas pediram carona na rua de seu apartamento, e que ela estava na sua varanda naquele momento e conseguiu ver tudo. Segundo ela, as meninas pediram carona e um carro branco e pequeno, com provavelmente duas pessoas dentro, parou e elas entraram no carro. De acordo com os depoimentos colhidos pela polícia de funcionários da balada, foi constatado que as meninas muito provavelmente nunca chegaram à balada naquela noite. Então, meses já haviam se passado e muitas especulações sobre o caso foram aparecendo. O caso foi se tornando cada vez mais misterioso, e a mídia continuava explorando as teorias sobre o desaparecimento das meninas de Alcácer. Além dos jornais, programas de auditório também recebiam os parentes das vítimas, para conversar sobre o caso e sobre as investigações. O caso se tornou tão relevante que o próprio presidente da Espanha, na época, demonstrou apoio às famílias das meninas. E foram formadas equipes especiais de investigação para trabalhar exclusivamente nesse caso. Após três meses de buscas intensas e investigações que não chegaram a uma conclusão sobre o caso, no dia 27 de janeiro de 1993, dois apicultores encontraram algo estranho. Era uma mão para fora da terra, com um relógio prata no pulso, em um tipo de cova. E estavam localizados em um lugar conhecido como La Romana, cerca de 37 quilômetros de Alcácer. Os apicultores, José e Gabriel, sempre iam para o morro de La Romana, porque era lá que ficavam os criadouros de abelhas que eles cuidavam. O morro ficava numa área remota e de difícil acesso, e tinha algumas construções em ruína, próximo do local, onde encontraram inicialmente o braço de uma pessoa. A polícia foi acionada imediatamente, mas como já estava anoitecendo, eles não conseguiram iniciar as escavações naquele dia. Então foi feito o isolamento do morro de La Romana, como sendo a cena de um crime, e no dia seguinte, pela manhã, foi feita uma inspeção completa por todo o local. Então na manhã do dia 28 de janeiro de 1993, uma série de escavações foram realizadas no local. Na cova foram encontrados três corpos enterrados, um em cima do outro, como se tivessem feito um buraco, e simplesmente jogado todos os corpos ali, um sobre o outro. Os corpos já estavam em estado avançado de decomposição, e estavam decapitados e enrolados em um tipo de tapete. Além disso, vários objetos, como roupas e papéis, foram encontrados com as vítimas. Em um desses papéis, foi possível identificar que se tratava de um formulário de emergência do Hospital de La Fé, localizado em Valência. Também era possível ler no formulário o nome de Henrique Anglis Martínez, com a data de nascimento de 25 de julho de 1966. A perícia foi para o local, e nesse meio tempo, os repórteres, que noticiavam todo o caso desde o início, também chegaram em La Romana. Como as fotos das meninas estampavam vários panfletos de pessoas desaparecidas, algumas pessoas que estavam na cena do crime reconheceram as vítimas. Tudo foi noticiado ao vivo, e as famílias ficaram sabendo pelo jornal que suas filhas haviam sido encontradas e que estavam mortas. O pai de Miriam, chamado Fernando Garcia, nem estava na Espanha no dia em que o corpo da sua filha foi encontrado. Como eu falei, o caso teve grande repercussão na Europa inteira, e nesse dia ele estava na Inglaterra, para dar entrevistas sobre o caso. As autoridades confirmaram a versão dos fatos, que dizia que as três adolescentes estavam a caminho de uma balada, quando pediram carona para homens desconhecidos e nunca mais foram vistas com vida. Foi realizada a primeira autópsia nos corpos das jovens, e foi confirmado que se tratava das meninas de Alcácer. A perícia também constatou que elas foram abusadas sexualmente, torturadas e assassinadas com tiros na cabeça e na nuca. Essas informações chocantes foram transmitidas em TV aberta com detalhes do estado dos corpos e detalhes do que havia acontecido com elas antes de suas mortes. Após a perícia confirmar que os corpos encontrados eram das meninas desaparecidas de Alcácer, o primeiro suspeito levantado foi Henrique Anglés, por causa do formulário encontrado junto aos corpos. Então a polícia foi até a residência de Henrique, que ficava no município de Catarroa, a 7 km de Alcácer. Henrique tinha dois irmãos, chamados Antônio Anglés e Maurício Anglés, e também tinha uma irmã. Antônio Anglés estava foragido da polícia há oito meses, e ele também era considerado pela polícia como suspeito do crime. Antônio Anglés é brasileiro e nasceu na cidade de São Paulo, mas sua família se mudou para a Espanha quando ele tinha apenas um ano de idade. Segundo os relatos, Antônio sempre foi conhecido como sendo um criminoso violento que costumava agredir sua mãe. Nessa época, ele já tinha antecedentes criminais por roubos e tráfico de drogas. Então a polícia chegou à casa de Henrique e conversou com a mãe dele. Depois de averiguarem o apartamento, a polícia levou Henrique, sua mãe, e Miguel Ricarte, que estava no apartamento para a delegacia, para serem interrogados. Naquela tarde, Miguel e Henrique foram presos. Miguel era amigo da família Anglés e era dono de um carro pequeno e branco que batia com o carro que a testemunha ocular descreveu para a polícia. E Henrique foi preso porque seus documentos foram encontrados no local do crime. O promotor-chefe de Valência, a doutora Henrique Beltrán, afirmou que Antônio Anglés, irmão de Henrique, usava os documentos dele e por isso foi encontrado formulário com o nome de Henrique no local do crime. Ele disse também que Henrique não tinha capacidade para matar uma pessoa e que não sabia dirigir. Ele era esquizofrênico e seu QI era muito baixo para cometer um crime como esse. Até a irmã deles confirmou que Antônio já era um fugitivo da polícia e que realmente se passava por Henrique, utilizando seus documentos. Disse também que Antônio era violento e perigoso e que Henrique nem saía de casa. Então no dia 30 de janeiro de 1993, Henrique Anglés foi posto em liberdade. Henrique disse que só queria ficar em paz e ficar com a sua família. Ele também disse que Antônio era perigoso e capaz de fazer qualquer coisa e que inclusive uma vez Antônio apontou uma arma para sua cabeça e o ameaçou. Já Miguel disse em seu depoimento que realmente tinha um Corsa branco, mas que havia emprestado o carro para Antônio desde o dia que ele estava foragido pela polícia. E completou dizendo que não sabia aonde Antônio estava, não sabia do carro e que não tinha notícias de Antônio. Porém, em uma segunda declaração, ele confessou ter participado do crime e contou detalhes sobre o suposto modus operandi. Ele contou para a polícia que no dia 13 de novembro de 1992, ele e Antônio avistaram as garotas pedindo carona e decidiram parar o carro para que elas entrassem no Corsa branco dele. Essas informações coincidem com as declarações da testemunha ocular à dona Gema. O Miguel contou então que as meninas pediram para que eles as deixassem na boate Collor, mas ao invés disso, eles as levaram numa casa abandonada, próximo ao morro de La Romana. Lá eles amarraram as meninas em uma madeira que tinha na casa e em seguida Antônio desamarrava uma por uma para abusar sexualmente delas. Miguel falou que também abusou das meninas e, segundo ele, elas ficaram amarradas nessa casa por um tempo e eles foram para um bar comprar comida. Uma testemunha que trabalhava nesse bar confirmou que, de fato, Miguel esteve no local, mas que não se recorda de Antônio. E continuando o relato de Miguel, ele disse que após voltarem do bar, eles teriam agredido e abusado das garotas novamente e, em seguida, foram dormir. Ele disse que as meninas estavam apavoradas, com medo, com muita dor e tinham acabado de passar por uma série de violências. É falado que elas choravam muito e, por isso, Antônio teria ficado irritado e, então, agrediu as meninas com um pedaço de madeira. Elas ficaram muito machucadas e Antônio, mesmo assim, continuou agredindo as meninas. Ficou comprovado, posteriormente, que realmente os crimes contra as meninas teve requintes de crueldade e que as violências que elas sofreram podem ser consideradas como torturas físicas. Na manhã seguinte ao sequestro, Antônio decidiu que era melhor matar as três meninas porque elas haviam visto o rosto deles. Então, eles poderiam ser reconhecidos se deixassem as meninas irem embora. Então, Antônio fez elas andarem até a cova, onde os corpos foram encontrados, meses depois, e atirou em cada uma delas. Eles enterraram as garotas e colocaram plantas cortadas em cima da terra para esconder que a terra havia sido mexida. Testemunhas disseram que ouviram três tiros naquela manhã, mas não conseguiam identificar o local exato dos tiros. E lembrando aqui que todo esse relato foi dado por Miguel para a polícia. Mas, algum tempo depois, Miguel mudou completamente o seu depoimento e afirmou que a polícia tinha obrigado ele a dar essas declarações. Ele disse que foi torturado e obrigado a se declarar culpado. Foram feitos exames periciais em Miguel para verificar se havia sinal de violência física contra ele, e mais nada foi encontrado. Em julho de 1995, foi feito um novo relatório de uma perícia particular realizada no local do crime, na casa em que as meninas foram abusadas sexualmente e agredidas. Nesse relatório, foram analisadas amostras de cabelo, sêmen e sangue encontrados no local. Segundo o resultado dessa perícia, a amostra de cabelo encontrada no local do crime era de Maurício Anglis, o irmão mais novo deles, e o sêmen e sangue foi atribuído como sendo de Antônio. Mas esse fato nunca ficou comprovado, porque como ele estava foragido, não tinha como comprovar isso. A defesa de Maurício afirmou que os irmãos já frequentavam aquela casa para passar o tempo, e que o relatório não era prova de que eles haviam matado as garotas. Até porque nenhum fragmento biológico das meninas foi encontrado na casa. O pai de Miriam, chamado Fernando Garcia, nunca acreditou que elas foram mortas naquele local, e as famílias das outras meninas também não acreditavam na versão da polícia. Isso porque alguns indícios contrariavam a versão da polícia, como por exemplo, o carro de Miguel, que foi periciado e só foi encontrado o cabelo dele lá dentro. E ele sendo dono do carro, isso não é de se estranhar. Não foi encontrado nada das meninas no carro, nem cabelo e nem DNA. As roupas que foram encontradas junto com os corpos das meninas também foram periciadas, e nessas roupas havia um DNA de pelo menos sete pessoas. Quatro desses DNAs não eram nem do Miguel e nem dos irmãos Anglés, e os outros três DNAs estavam danificados demais para serem analisados com precisão. Apenas Miguel e Antônio foram iniciados pelo crime, e o resultado da investigação era bastante inconclusivo, com muitas contradições e provas danificadas. Miguel foi para julgamento e Antônio continuava foragido. Como eu falei, o pai de Miriam não acreditava que Miguel tinha cometido o crime e chegou a pedir a suspensão do julgamento, pois ele tinha certeza que o crime não estava esclarecido e que muita coisa ainda precisava ser investigada. Ele conseguiu o apoio de um jornalista investigativo, que passou a ajudar ele voluntariamente, e várias teorias foram criadas, como por exemplo a de que pessoas influentes teriam cometido o crime para gravar e vender as imagens na Deep Web. Mas apesar dessas teorias terem sido discutidas no julgamento, Fernando não conseguiu a suspensão do mesmo. E o julgamento de Miguel começou no dia 12 de maio de 1997. O julgamento se estendeu por meses, e foram feitas acariações dos peritos no julgamento, que inclusive demonstraram análises diferentes sobre o crime e sobre as evidências. O perito particular, chamado Luiz Frontella, alegou que os peritos da polícia haviam feito as autópsias de forma errada, e alegou que eles provocaram uma perda de provas que poderia identificar o verdadeiro assassino. Os peritos da polícia repudiaram as acusações e disseram que os corpos estavam em estado avançado de putrefação, e que fizeram as análises da melhor forma possível. A sentença de Miguel foi proferida no dia 5 de setembro de 1997, e ele foi condenado a 170 anos de prisão pelo triplo homicídio, estupro e tortura de Antônia Gomes, Miriam Garcia e Desirê Hernandes. Além disso, ele foi condenado a indenizar as famílias das vítimas no valor de 300 milhões de pesetas, moeda vigente na Espanha na época do caso. O crime de Alcácer, desde o início, teve grande relevância na mídia. Apesar de muitas teorias terem surgido e algumas pessoas terem sido presas no curso das investigações, somente Miguel foi formalmente acusado e posteriormente condenado. Em 2015, Miguel conquistou a liberdade condicional e segue em liberdade até hoje. Não se sabem informações reais de seu paradeiro. Antônio segue sendo procurado pela polícia espanhola e pela Interpol, e ainda é acusado pelo assassinato das meninas de Alcácer, de 92. Antônio está na lista de criminosos mais procurados da Interpol e, inclusive, é o criminoso mais procurado da Espanha até hoje. Em 2019, foi noticiado que ele havia fugido para Lisboa, em Portugal, mas nunca foi encontrado. O crime de Alcácer voltou a ser muito comentado após a estreia do documentário na Netflix, no dia 14 de junho de 2019. No documentário fica bastante nítido o quanto a mídia explorou esse crime visando apenas a audiência, sem pensar nos familiares das vítimas. Inclusive, a BBC fez uma reportagem completa sobre a cobertura antiética feita na época dos fatos. De acordo com a autora de um livro escrito sobre o caso, a história contada pela imprensa focou nas ações das adolescentes, como se elas fossem culpadas por terem sido mortas, pelo simples fato de terem aceitado uma carona. Esse caso até hoje é motivo de discussões e é considerado o crime mais brutal ocorrido na Espanha. Pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.